Fala pessoal, antes de começar o vídeo eu tenho uma dica top pra você que quer começar a ganhar dinheiro trabalhando em casa ou quer ter uma carreira de sucesso no mercado de trabalho. Clica no primeiro comentário fixado ou no link da descrição, aproveita essa oportunidade. Fala amigo torcedor, tudo tranquilo? Espero que sim. Vim falar sobre o zagueiro Ramon que acionou o Vitória na Justiça. Mais um aí que tá colocando o Vitória na Justiça. Também vim falar sobre o atacante Rona que foi afastado pelo clube. Hoje ele já deixou o Vitória e já acertou com o novo clube aí. Mas antes disso deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também ativa as notificações. Deixa seu like aí no começo já pra fortalecer o canal, beleza? Antes de continuar o vídeo fica com a vinheta. Ex-zagueiro do Vitória, Ramon aciona o clube rubro-negro aí na Justiça e cobra um milhão entre salários atrasados, férias e não recolhimento aí do FGTS. Ele deixou o clube aí no dia 15 de dezembro de 2019. Ramon também cobra aí o 13º salário de dezembro de 2019 e verbas aí recisórias em razão aí do término do seu contrato aí com o Vitória. Mais um colocando aí o Vitória na Justiça. Vitória tá devendo vários jogadores aí, impressionante. Mais um coloca o Vitória na Justiça. Vitória contrata esses jogadores, não paga, ainda fica devendo ainda. O processo aí tramita no Tribunal Regional aí do Trabalho da 5ª Regional na 37ª Vara aí do Trabalho de Salvador. Ramon ingressou aí com a ação no último dia 6 de outubro desse mês. Inicialmente, Ramon chegou ao Vitória aí para compor a equipe sub-20 em 2014, proveniente aí do Bahia de Feira. No ano seguinte foi promovido aí para o time principal e ficou na troca do Leão aí até dezembro de 2019. Atualmente, ele defende o Cruzeiro. Então aí o Ramon tá colocando o Vitória na Justiça, mais um jogador colocando o Vitória na Justiça. É uma administração péssima aí do Vitória. Falando aí sobre, agora sobre Rona. Fora dos planos aí do Vitória para a sequência da temporada, como todos já sabem, o atacante Rona aí está de volta e o Atlético de Alagoinhas. O anúncio foi feito aí pelo Carcará na manhã dessa quinta-feira nas redes sociais. O jogador aí, Rona, foi afastado. Não dá para entender como que afasta o cara, que nem utilizou o cara. Podia dar oportunidade para o cara, ele nem utilizou e afastou o jogador. Ele foi visto em um vídeo aí, atuando, atacando. Ele jogando aí na Vazia, jogando no futebol de Vazia aí. E isso aí incomodou bastante o dirigente aí do Vitória e acabou liberando ele para o Atlético de Alagoinhas. Nos últimos dias aí, o jogador que estava afastado do elenco principal, como todos já sabem, foi fragado mesmo aí no vídeo, publicado aí nas redes sociais aí, no campo de Vazia. No próximo ano aí, o time de Alagoinhas vai disputar aí o Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Campeonato Brasileiro. Rona Nunes Freitas da Cruz tem 26 anos e acumula passagens aí por vários clubes aí do Brasil. Por Nacional, Borborense, Rio Negro do Amazonas, Turumã, Manaus, Camboriú, São Jorge, São Borja, Fast Club, Campinense, Manicure, Ceilândia, Holanda do Amazonas, Nacional do Amazonas, Brusque e Fast Club. O atacante foi um dos destaques aí do Atlético de Alagoinhas na conquista aí do inédito título aí do Campeonato Baiano deste ano. É, e logo depois aí da competição foi anunciado como reforço aí do Vitória para a sequência aí da temporada. É, o jogador foi artilheiro do Campeonato Baiano, marcando cinco gols e três deles aí foi no... dois jogos da finais aí contra o Bahia de Feira. É, foi destaque aí do Campeonato Baiano. Vitória contratou, mas o Vitória não utilizou o jogador e afastou o jogador aí. Ainda ficou incomodado que o cara tá jogando na base. O que é que o que? Que o cara fica parado? Tem que jogar, senão o cara vai ficar parado como? Se o Vitória não quer utilizar o cara. E agora ele retorna aí ao Atlético de Alagoinhas aí para disputar da temporada 2022. É, deixa sua opinião aí embaixo o que você acha aí, beleza? E se inscreva no canal também se não for inscrito, beleza? Forte abraço e deixa seu like aí.